Hoje eu vou passar para vocês um roteiro de como preparar o seu corpo para a gestação. A gente sabe que tão importante quanto se cuidar durante a gestação para ter um bebê saudável, uma gravidez também sem intercorrências, é também importante o período pré-concepcional. Então, aquela preparação toda que a gente vai fazer antes mesmo de engravidar. Então, vamos lá? Primeira coisa é retirada do método anticoncepcional. Se for um método hormonal, seja ele anticoncepcional sintético vioral ou até mesmo um DIU hormonal, o ideal é que seja feito de 3 a 6 meses de antecedência, tá? E às vezes até mesmo um ano. Se o método anticoncepcional não for hormonal, por exemplo, o método de barreira ou um DIU não hormonal, pode ser feito, então, com 3 meses. Por quê? Porque o nosso endométrio, que é a camada interna ali do útero, ele precisa sofrer o processo de decidualização. Então, ele precisa se renovar e ter algumas menstruações naturais para conseguir receber depois o óvulozinho fecundado pelo espermatozoide, que a gente chama de processo de nidação ovular, é quando ele gruda no endométrio. Então, isso é, literalmente, preparar o ninho, né? O ninho tem que ficar fofinho para receber ali, então, o óvulo já fertilizado, tá? Então, essa é a primeira etapa. Depois, a gente vai falar muito da questão dos suplementos, que é o que sempre a gente indica. Então, principalmente, o mais importante que vocês vão ouvir falar é o folato, tá? O folato, ele é, na verdade, a vitamina B9. E por que ele é importante? A deficiência, então, do folato está relacionado a alterações e defeitos do tubo neural. Então, por exemplo, meningo mielocele, espinha bífida. Então, por isso, a importância de repor folato. Mas, na verdade, é todo o complexo B que é importante. Então, a B9, a B12, a B6 e a B2. Então, tem que atentar bastante para algumas situações que podem também reduzir a absorção dessas vitaminas, tá? E o anticoncepcional oral é um desses fatores que pode fazer essa absorção reduzir. Por isso, também, um dos motivos de reduzir, então, suspender ele com alguns meses de antecedência. Terceiro, vitamina D. A vitamina D também é importante para a fertilidade. Reposição e tentado atingir, então, níveis um pouco mais altos do que aquele que a gente recomenda normalmente. Ela vai agir não só na questão da fertilidade, mas também como um fator imunológico aí local. Então, reposição de vitamina D. E alguns outros também suplementos e polivitamínicos que podem estar indicados, associados, então, com vitamina A, com ômega 3 e alguns outros antioxidantes, certo? E o que que é importante também? Quarto, estilo de vida, né? Claro, se cuidar. A alimentação é tudo. Então, o que que eu oriento as minhas pacientes? Procurar retirar com meses de antecedência tudo aquilo que é industrializado, procurar se alimentar com orgânicos e comer comida de verdade. Então, desembalar menos e descascar mais, né? Essa é a principal mensagem. Especificamente em relação à gestação, as orientações nutricionais, voltando ali à questão do folato, né? A gente consegue folato através das folhas, folhas verdes, né? Então, a indicação seria 3 xícaras de folhas verdes por dia, 3 xícaras de vegetais por dia, 1 xícara e meia de frutas. Tem que cuidar a fruta, o excesso dela, porque ela pode... Então, tem também a questão da glicose, né? Da frutose, que vem da fruta, a gente não quer em excesso. Carne de boa qualidade. Então, miúdos e vísceras, né? Não é todo mundo que gosta, mas é o indicado. E se for a carne, carne magra, não em excesso. E retirar, então, carboidratos refinados, açúcar, álcool e tudo que for industrializado e embutido, porque isso vai interferir, sim, na qualidade aí do seu organismo e das trocas, né? De todos esses elementos que vão ser feitos. É muito importante também, falando de exposição ambiental, não fumar. É claro que tem que suspender o tabagismo muito tempo antes. Não adianta, é só parar de fumar depois que engravidar. E, além disso, tem que ficar atento também ao uso de algumas medicações. Algumas vão ter que ser suspensas ou trocadas, como, por exemplo, alguns anti-hipertensivos, alguns antidepressivos. E, por exemplo, medicação para tireoide, né? Quem tem hipotireoidismo tem que, às vezes, ajustar, aumentar um pouquinho essa dose nesse período também. E o que a gente puder, então, estar livre do uso de medicações, principalmente essas que têm efeito aí no primeiro trimestre da gravidez, é importante também retirar antes, sempre com o auxílio do seu médico. E, por último, eu queria falar sobre o cuidado com o intestino. O nosso intestino também tem que estar funcionando para a gente conseguir fazer, então, toda a troca, absorção e excreção de todos esses suplementos, essas vitaminas e até mesmo os alimentos que eu falei aí e comentei anteriormente com vocês. Então, a saúde da gente é como um todo, né? O organismo da mulher, ele é mágico. E quando a gente começa a estudar esse assunto, a gente começa a descobrir coisas e entender coisas cada vez mais incríveis. E a gente tem que, então, ter em mente que, sim, nós somos responsáveis e capazes de gerar outros seres saudáveis e que é nossa responsabilidade, então, se cuidar muito antes do começo, então, dessa fertilização. Então, vamos recapitular. Como eu preparo meu corpo para uma gestação? Retirando métodos anticoncepcionais hormonais de três a seis meses antes, pelo menos, fazendo suplementação do complexo B, principalmente o folato, mas não só o B9, B2, B6 e B12 também. Vitamina D, em níveis um pouquinho mais altos. Ômega 3 também, em muitos casos, a gente indica. Cuidar bastante da nossa alimentação. Retirar, então, carboidratos refinados, açúcar, álcool. Fumo, então, tabagismo nem se fala, não pode fumar. Antes mesmo de engravidar. E tentar fazer, então, comida de verdade, né? Desembalar menos e descascar mais. Além disso, sono adequado também é muito importante, porque é aí que a gente vai estar também fazendo a síntese dos nossos esteroides sexuais. Exercício físico, porque ajuda no controle de peso. E sempre lembrar que tudo isso é um conjunto e que vale muito a pena a gente se preparar, então, com bastante antecedência, né? Uns meses aí, pra esse período que é tão especial na vida da gente, pra que corra tudo bem e que a gente tenha em casa, então, um bebê saudável e uma família feliz. Espero que eu tenha ajudado. Se vocês tiverem dúvidas ou algum comentário, pode mandar que eu respondo pra vocês. Até o próximo vídeo! Música Música